Galera, é o seguinte, eu tenho muitas informações aqui pra falar aqui para vocês. Isso mesmo, galera. Vazou uma imagem na rede social X mostrando uma parceria entre Dead by Daylight e Five Nights at the Freddy's, tá, galera? Caramba! Isso mesmo, galera. Em uma entrevista entre Dalcon e Scott Cawthon, Scott quer deixar o FNAF mais vivo por vários anos, tá, gente? Deixando o FNAF vivo pro pessoal conhecer o que é Five Nights at the Freddy's, tá, gente? E foi daí que ele quis e juntou uma parceria com a equipe de Dead by Daylight, que é um jogo de terror bem interessante, tá, gente? E se você não sabe o que é Dead by Daylight, não se preocupa que eu vou estar explicando pra você aqui e agora. Dead by Daylight é um jogo eletrônico multijogador online assimétrico do gênero survival horror desenvolvido pelo estúdio canadês Civil Raival Interactive. O jogo é jogado em um modo 1 contra 4, onde um jogador assume o papel de um assassino e os outros 4 jogam como sobreventes, tendo que escapar do assassino e reparando 5 geradores para abrir os portões de saída e evitarem de serem capturados, engaixados e sacrificados. Bom, gente, esse foi o resumo do que é Dead by Daylight, tá, gente? E já em relação à lore do jogo, eu não consegui achar uma lore bem concreta, porque esse jogo não tem uma lore, entre aspas, tá, gente? Então eu só deixarei pra vocês aqui a explicação do que é Dead by Daylight, tá, gente? Bom, gente, nesse vídeo, eu e vocês vamos estar analisando essa imagem e supando teorias que realmente possa ser adicionado no jogo Dead by Daylight, tá, gente? Pra gente descobrir qual será o assassino, quais serão os sobreventes, qual será o mapa do jogo, e entre outras diversas coisas que vamos estar discutindo aqui nesse vídeo sobre Dead by Daylight com a parceria de Five Nights at the Freddy's, tá, gente? Então eu espero realmente que vocês gostem desse vídeo, e sem enrolações, let's spawn on. Bom, gente, já botamos aqui, e como vocês podem ver, já estou aqui na imagem aqui do Dead by Daylight com a parceria entre Five Nights at the Freddy's, tá, gente? Bom, galera, como vocês podem ver aqui, essa realmente é a imagem onde mostra aqui o Dead by Daylight, a logo aqui do jogo, X, que é uma parceria com o Five Nights at the Freddy's, tá, gente? Que vai ser lançado no ano seguinte, que é 2025, tá, gente? Bom, o que podemos supor? Essa é a única coisa que já foi vazada em si do Dead by Daylight, tá, gente? Na própria rede social deles, no X, tá, gente? Então, o que podemos já supor aqui? Já sabemos que temos um assassino, e entre outros, quatro, cinco jogadores, né, no caso, sobreventes, que vão ter que escapar desse assassino. Então já podemos supor um mapa, um assassino, e possíveis dois sobreventes aí, que possam ser adicionados aí nessa franquia de Five Nights at the Freddy's no jogo Dead by Daylight, tá, gente? Então, o que podemos supor? Primeiramente, assassino. Qual assassino possa ser adicionado aqui, que possa ser adicionado aqui nesse jogo Dead by Daylight? Eu acredito muito aí que possa supor também que muita gente também tá achando que seja, e também que é o que muita gente tá querendo, que é o Springtrap, tá, gente? Porque é o personagem mais icônico, é o personagem, muita gente conhece esse personagem, porque esse personagem é bem, realmente, é muito assassino mesmo, já matou diversas crianças, cara. É o que surgiu realmente essa franquia toda, e é o que muita gente conhece. Então eu acredito muito que seja realmente o Springtrap, tá, gente? Porque, cara, esse assassino é realmente sensacional. O William e o F estão fazendo o papel de Springtrap, beleza? Já que descobrimos também o qual será o assassino, possível assassino, no Dead by Daylight, agora vamos supor qual será o mapa que vai ser adicionado aí no Dead by Daylight, tá, gente? Eu acredito muito que seja uma pizzaria, né, no caso, que seja realmente uma pizzaria. Eu acho que as pizzarias aí que o pessoal conhece é mais o FNAF 1, o 2 e o 3, tá, gente? E principalmente o FNAF 4, que é uma casa, né, no caso. Mas em relação à pizzaria aí que o pessoal já sabe mais ou menos como que é o mapa, é o FNAF 1, o FNAF 2 e o FNAF 3, tá, gente? Que eu acho que possa ser uma dessas três pizzarias aí que possam ser adicionadas aí no jogo, tá, gente? Que possam realmente ser adicionadas aí nesse jogo, tá? Mas eu acredito muito que seja realmente o FNAF 1, porque seja um lugar mais de mundo aberto, né? No caso, entrássemos no mundo aberto, né, que seja a pizzaria mesmo no foco. Mas também que você possa sair da pizzaria, você pode andar pelo lugar tudo aí, né, porque o lugar é aberto, né? Você pode andar fora do mapa, tudo, é interessante, né? Porque o mapa é secado por volta de muros, né, no caso, o mapa tem os seus limites. Mas, entre aspas, né, o mapa realmente possa ser a pizzaria do FNAF 1, tá? E também, né, gente, já falamos aqui do assassino e também do mapa que possa ser adicionado. Agora, a última coisa que podemos supor aqui também é os sobreviventes, tá, gente? Quais serão os sobreviventes? Talvez sejam, no máximo, adicionados só dois, tá, gente? E que, nesses dois, quais personagens podem ser adicionados que o pessoal conhece? Michael Afton, filho do William Afton, e o Henry, o amigo de William também, né, no caso, que é o concorrente dele das pizzarias, que também o William matou uma das filhas dele, um dos filhos, né? Não lembro muito bem, mas realmente pode ser um desses dois personagens. Se for só um personagem, que seja o Michael, mas se for realmente, no máximo, dois, porque tem jogo aí, tem, no caso, pacotes desse jogo que tem cada assassino, e, nesses casos, assassinos, tem cada personagem específico, né, pra poder passar de cada assassino específico, né, que tem suas habilidades únicas, né, no caso, porque esse jogo também tem as suas habilidades, que você pode condenar os bichos, habilidades de escutar melhor, sei lá, algo do tipo, pra quem joga deriva delage vai saber, né, no caso. Então, eu acredito que seja, no máximo, até duas pessoas, porque raramente são adicionados uma pessoa só ou duas pessoas só de sobreviventes, né, no caso. Assassino é só um, né, só um, né, no caso. Mapas é só um, e aqui de sobreviventes pode ser um ou dois, tá, gente? Mas raramente são lançados os dois, tá? Então, já consegui supor aí pra vocês, um mapa que seja o FNAF 1 ou o FNAF 2, beleza? E se for, é, um assassino, cara, sem dúvidas, o Springtrap, beleza? Que é o que eu realmente estou querendo torcer aí, que seja o Springtrap, beleza? E se for um dos sobreviventes, se for no máximo até dois, Michael e o Henry, beleza? Se for só um, é apenas o Michael, beleza? Isso aí que podemos já supor aí de sobreviventes, o assassino e também os mapas aí, tá? É o que podemos já supor essas três coisas aqui, né, vazadas nessa imagem aqui, que podem ser realmente, é, mostradas aí dentro do jogo, beleza, gente? Mas, enfim, galera, eu consegui realmente explicar pra vocês tudo direitinho aqui pra vocês, né, mostrando aqui a imagem, o que realmente possa supor aí que possa ser adicionado aí no jogo, tá, gente? Mas aí a gente vai descobrir somente no trailer do Dead Body Light, mostrando o assassino, mostrando os sobreviventes, os ataques, as suas habilidades e em todas as coisas, tá, gente? Então, realmente é o que podemos já supor até o momento, no caso, eu que posso já supor até o momento aí que possa já acontecer aí, que possa ter mudanças aí no jogo Dead Body Light, beleza? Mas, enfim, galera, essa foi a minha análise dessa imagem aqui, que foi vazada lá na rede social, que é o X, tá, gente? Essa foi a minha análise dessa imagem aqui, né, falando a respeito aqui sobre o mapa que pode ser adicionado, o assassino e, principalmente, os sobreviventes, beleza? Essa foi a minha análise completa. Bom, gente, esse foi o vídeo pra onde vocês tenham gostado, galera. Essa foi a minha análise completa aqui do jogo Dead Body Light, com a sua parceria de Five Nights at the Freddy's, tá, galera? Bom, gente, eu consegui realmente analisar bem aqui pra vocês com essa imagem aí de Dead Body Light e também do Five Nights at the Freddy's, tá, gente? Consegui analisar bem essa imagem aí, tá, gente? Espero realmente que vocês tenham gostado também desse vídeo. Consegui supor as teorias aí do que realmente possa ser adicionado no jogo entre os dois mapas, o assassino e os sobreviventes, tá, gente? E se você tem mais teorias pra poder falar aqui, se tem alguns outros vazamentos, alguma coisa que eu não comentei aqui nesse vídeo, e se você realmente gostou desse vídeo, por favor, comenta aí embaixo que vai ser uma honra responder vocês o mais rápido possível, beleza? Mas, enfim, galera, espero realmente que vocês tenham gostado desse vídeo. E se você gostou, é claro, né, gente? Já deixe seu like e inscreva-se no canal, ative o sininho de notificações pra você não estar aprendendo nenhum conteúdo que você está postando aqui no canal do YouTube. Eu posto vídeo de segunda a quinta, às 17 horas e 45 minutos, e eu faço live de sexta a domingo, às 3 horas da tarde, beleza? Então eu pegue as datas e os horários que você não vai se impedir. E tá bem, gente? Compartilhe esse vídeo pra qualquer pessoa que você conheça, que vai estar ajudando demais a mim, e principalmente pelo futuro canal. E tá bem, gente? No link na descrição, até mais notificações, canais, parceiros, e todas as coisas, link na descrição. Bom, gente, já falei tudo, e a gente se vê no próximo vídeo. Então, até mais. Falou. E até a próxima. Beijo, vem cá. Eu fui. E falou. É nóis. E aí